E agora temos a participação da Rádio 730M de Goiânia, Goiás, com o Marcley Matos. Alô, Marcley, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pode fazer a sua pergunta. Um bom dia ao presidente. Ô, presidente, o programa Empreendedor Individual que foi lançado ainda no governo Lula, ele ajudou a diminuir um pouco o teste aí que existe dentro da Previdência? Bom dia, Marcley, bom dia aos seus ouvintes aí da Rádio 730M. Eu diria que, naturalmente, quando as pessoas ingressam no sistema, e hoje já são mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros que ingressaram no sistema do Empreendedor Individual, o ingresso de mais pessoas garante ao sistema previdenciário uma arrecadação maior e esta arrecadação seguramente impacta positivamente na receita da Previdência. Mas eu acho que o principal, e aí quando a gente tem a redução da líquida de 11% para 5%, o principal do programa não está tanto preocupado com a questão da arrecadação, embora ela seja, sim, também um aspecto importante, mas está muito mais preocupado com a questão de você poder garantir a este 1 milhão e 600 mil brasileiros e, por consequência, familiares deles, direitos a um conjunto de benefícios que a Previdência oferece e que elas não estando inseridas como empreendedoras individuais, elas não teriam acesso, elas não teriam direito. E o que acontece é que, muitas vezes, nas pessoas de baixa renda, nas famílias de baixa renda, que não estão incluídas em algum programa da Previdência Social, acabam sempre que sendo vítimas de alguma situação, de uma intempérie da vida, alguma situação específica, acabam migrando para programas assistenciais, ou o Bolsa Família, ou o benefício assistencial, que, por consequência, acaba também sendo custeado com recursos do governo. Então, na medida em que a gente garante as pessoas, ainda com uma alíquota mais baixa, a inserção delas como empreendedoras individuais, a gente traz para elas a dignidade de saber que está ali contribuindo, que está trabalhando, que está produzindo, que está trazendo resultados para o país e, por consequência, também está protegida pela Previdência Social para todas as situações que ela enfrentar. Alguma outra pergunta, Marcley? Sim, tem mais uma. O senhor falou há pouco sobre a possível revisão na idade para a aposentadoria. Como vivemos a situação em que, como disse o presidente Dilma, de quase um pleno emprego e com o número de pessoas contribuindo para a Previdência, os números de fechamento em relação ao que se arrecada e ao que se paga, existe uma projeção de que fique próximo e que não exista um rombo, enfim, uma situação de que a Previdência seja totalmente autossustentável? Marcley e seus ouvintes, neste momento, nós podemos dizer, neste momento, o sistema de Previdência do regime geral, na parte urbana, ele é superavitário. Hoje, aos trabalhadores da área urbana, nós temos uma receita aí, uma estimativa de superávit da ordem de 14, 15 bilhões neste ano. Mas, por outro lado, pela questão da garantia constitucional do pagamento do benefício previdenciário ao trabalhador rural, nós temos lá uma conta onde o saldo do pagamento dos benefícios do trabalhador rural trazem aí uma conta negativa na ordem de mais de 45 bilhões. Então, quando a gente faz este encontro de contas entre o sistema urbano e o sistema rural, a gente tem aí uma estimativa para este ano de um déficit aproximado de 40 bilhões. Mas, eu acho que um outro aspecto que é importante nessa leitura que se faz da necessidade de se rediscutir, não estamos falando de mudança ainda, mas de rediscutir o modelo do tempo de contribuição, é porque as pessoas, a cada ano, o IBGE nos dá dados de que as pessoas vivem mais, que as pessoas têm uma expectativa de sobrevida maior, e, por consequência, se elas contribuem por um tempo fixo e vivem mais, a gente começa a ter uma situação em que as pessoas passam a receber benefícios durante um tempo maior ao período que elas contribuíram. E nesta relação de receber benefícios durante um tempo maior do que contribui, no modelo do sistema no regime geral, que é um sistema de caixa, ou seja, o dinheiro que entra é utilizado para pagar o benefício dos que estão aposentados, nós não temos um sistema de capitalização, na medida que o tempo passa, aumenta o número de pessoas aposentadas, as nossas famílias estão ficando cada vez menores, então, diminui o número da base contributiva e pode chegar um momento lá, talvez daqui 10, 15, 20 anos, que a gente possa ter dificuldades para sustentar o regime na maneira como ele está posto hoje.